Neste sábado acontece o Festival de Talentos, em homenagem às mães moradoras dos bairros Boa Vista e Residencial Liberdade. Haverá lançamento de CD, Vivendo no Limite e a presença de um artista africano. Eu fui conferir. Festival de Talentos, neste sábado no bairro Boa Vista. Eu vou conversar com o organizador que vai também apresentar uma novidade para a nossa gente, para o nosso público. Vou conversar primeiro aqui com o Emy. Cultura dos Tambores, você é daqui da região, aqui da Boa Vista, precisamente. Mas foi para São Paulo conhecer outras culturas e está trazendo essa arte aqui para a gente. Com certeza. A importância desse intercâmbio cultural, tive a possibilidade e a oportunidade de ir para São Paulo. e tive a oportunidade de conhecer um grande artista, um grande artista chamado Sanjade, que vem de Angola. E aí a gente está trazendo os ritmos para agregar a cultura januarense, como Afro House, Afro Beat, entre outros ritmos, que aqui meu camarada vai poder falar um pouco sobre isso. Chega aí, Sam. Aí, Sam. É cantor angolano. Oi. Januário, ok. Estou aqui presente. Sou Sanjade, cantor angolano. Venho diretamente da África para poder trazer a nossa cultura africana aqui, nesta cidade maravilhosa. Aqui, a maior parte dos habitantes dessa cidade são descendentes do povo africano. Então, aí vem o motivo de eu estar aqui para esta festa grandiosa e que será muito linda e convidado pelo que o meu irmão Emy. Agora, me fala um pouquinho sobre a programação. Antes, claro que ele vai cantar um pouquinho para a gente. O horário, o que vai acontecer, quem pode participar. Tudo aberto ao espaço público aqui na Boa Vista. Com certeza. É um espaço aberto à comunidade, às crianças, às mães, às mulheres de forma geral. É um evento que é totalmente aberto e gratuito com apoio da Secretaria de Cultura, Assistência Social, Secretaria de Cultura e Prefeitura de Januária. Então, microfone aberto aos talentos que querem aproveitar a oportunidade de mostrar o seu talento aqui, homenagear as suas mães. As mães que puderem vir no dia vão ter tendas de atendimento. A Secretaria de Saúde vai estar dando informações sobre saúde da mulher de forma geral. Então, vai ser um dia magnífico para a gente homenagear as mães. Tem lançamento de CD. Também. Tem artista de São Paulo. Tem um artista de São Paulo, o Luque Poesia Gantes, que chega no sábado. Vai estar riquíssimo a programação nossa aqui. Então, todos estão convidados a chegarem aqui no sábado. A partir das 13 horas da tarde, já estaremos aqui na Praça Central, com toda a programação para receber todos vocês. Muito obrigado. Então, valeu aqui, hein, meu irmão? Gente, sábado, olha, todo mundo aqui está aguardando, né, gente? Dá um alô aí, dá um alô aí. Olha o pessoal da Boa Vista aqui, já aguardando aqui. Vamos lá, vamos cantar. Tem como sair um som aí? Claro, claro. Eu quero aproveitar aqui a galera para cantar comigo, tá bom? Vocês já ouviram falar do Kuduro? Eu quero que vocês batem palma na guitarra. E aí, então, estão todos convidados. Vamos estar aqui, um show de Kuduro aqui, ok? Isso é África e é de vocês. Uma parte de mim está em vocês. Por isso, somos todos nós. Ok? Que legal, hein? Olha, interessados em participar do Festival de Talento, se inscreva no Centro Cultural Nilza Batista de Souza, localizado na rua I, número 115, no bairro Boa Vista. Ou ligar no 38, é o DDD, 99273-2600.